Pessoal, essa máquina virtual é muito importante, ela nos possibilita fazer muitas coisas, né? De repente, quem tem medo de fazer algumas experiências no sistema Windows principal, pode estar fazendo, pessoal, toda e qualquer experiência, né? Aqui nessa máquina virtual, porque não vai danificar o sistema Windows, perfeito? E quando você fechar a máquina virtual, então tudo que você fez nela será apagado, né? E quando você quiser, é só abri-la novamente. Se a gente quiser também, a gente pode maximizar ela para o tamanho da tela do computador mesmo, né? Para ficar do mesmo tamanho, como se fosse o Windows mesmo do nosso computador. E é muito interessante mesmo, pessoal. Tem internet, tem tudo, pessoal, o que o Windows normal tem, perfeito? Com a vantagem de ser apenas uma máquina virtual. Pode fazer tutorial ou qualquer outro tipo de experiência. Isso aí vai da criatividade, né? De cada um também, perfeito? E para ativar essa ferramenta no sistema Windows 10, precisa de alguns requisitos. Eu vou passar para vocês quais são alguns requisitos, para vocês ver se o computador de vocês atende a esses requisitos, perfeito? Bem, pessoal, infelizmente, nas duas versões do Windows 10 Home, não funciona. Tanto nesse primeiro aqui, quanto nessa outra versão do Windows 10 Home. Bem, pessoal, essa máquina virtual Windows 10 Home, ela só funciona no Windows 10 Pro ou no Enterprise, a partir da versão 18305. Então, se vocês têm o Windows 10 Pro ou essa versão aqui, ou posterior a ela, então essa máquina virtual vai funcionar perfeitamente. Mas, infelizmente, nessas duas versões do Windows Home, até onde eu pesquisei, essa máquina virtual não está disponível. Bem, pessoal, além desses requisitos das versões do Windows 10, o computador precisa ter também, pelo menos, 4 GB de memória RAM. Virtualização na BIOS, precisa também ter 1 GB, pelo menos, disponível no disco rígido. E o processador também tem que ser de 64 bits, perfeito, pessoal? Bem, pessoal, se vocês quiserem saber qual é a versão do Windows 10 de vocês, se atende aos requisitos que eu passei, é só vir aqui nas configurações. Mas, se vocês não têm o ícone das configurações criado na área de trabalho de vocês, é só digitar aqui, na pesquisa da barra de tarefa, configuração. Ou, se não, pessoal, é só colocar o ponteiro do mouse um pouquinho mais para o lado, aqui em cima do menu iniciar, e dar apenas um clique com o botão direito do mouse. E é só vir em configurações. Bem, pessoal, aqui em configurações, a gente vai vir aqui no tópico sistema. Abre essa nova janela, a gente vai descer na barrinha até sobre. Bem, pessoal, aberta essa nova janela, descendo aqui na barrinha. Eu já consigo ver qual é a edição do meu Windows. É o meu Windows 10 Pro, que atende aos requisitos que precisa, né, para ativar a ferramenta Windows Sandbox. Perfeito, pessoal? Então, pessoal, aqui para cima, subindo para cima, vocês podem ver as outras opções também, né, se atende. É... processador, a memória RAM. Então, vocês podem estar conferindo. Então, pessoal, deixa eu fechar aqui. Bem, pessoal, essa foi a aula de hoje. Espero que todos tenham gostado. Se gostaram, dá aquele joinha aí para nós. Se inscreva no canal e até o próximo. Fiquem com Deus! Tchau, 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 tchau.